Boa noite a todos, sejam todos muito, muito bem-vindos. Estamos hoje aqui, nessa noite de segunda-feira, dessa vez com um webinar sobre proteção radiológica, um tema que cada vez é mais frequente na área da radiologia intervencionista e tem que ser assim mesmo, pela importância do tema. E hoje nós temos dois convidados, a Rochelle Likapka, que é física médica no Rio Grande do Sul, depois apresentou ela com mais calma. Também temos o David Miller, que também vai falar para a gente sobre proteção radiológica lá dos Estados Unidos. Além disso, a gente está com a Mauri Ferreira, que vai ser moderador juntamente comigo. Deixa eu só apresentar o Amauri, porque aí já fica apresentado, não é, Amauri? Daí a gente vai seguir com a Rochelle, fazemos aquele jeito que nós falamos. O Amauri Ferreira é engenheiro eletrônico, é diretor de intervenção para a América Latina, com 30 anos de experiência com equipamentos de intervenção, tem para graduação em Marketing e MBA em gestão de negócios pelo IBMEC Rio de Janeiro. O Amauri trabalha na GE, não é, Amauri? E é importante dizer que esse webinar está sendo apoiado pela GE e ele tem como objetivo, ele faz parte da Ação Solidária da Sobrice, que tem como objetivo arrecadar as cestas básicas para poder atender famílias desabrigadas. Então, sem mais delongas, eu vou... Você quer dar uma boa noite, Amauri? Sim, sem dúvida. Doutor Joaquim, superobrigado. A gente da GE só tem a agradecer a Sobrice pela oportunidade ímpar de estar veiculando um tema tão importante e extremamente valioso para o radiologista intervencionista e para o paciente e todo o staff que trabalha dentro da sala de radiologia. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui e fazer a apresentação do David. Temos aqui conosco o doutor David, que é um parceiro da GE, o doutor David Miller, que é diretor global na área de gerenciamento de produto de todo o portfólio de dose dentro da GE Healthcare. O David tem Ph.D. no Rinseller Polytechnical Institute em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é certificado pelo ABR, que é o American Board of Radiology, e já tem uma experiência de mais de 20 anos em vários temas multidisciplinares na área de pesquisa, na área de engenharia, gerenciamento de produtos e dispositivos, e toda a linha de fármaco, ou seja, tem uma experiência acadêmica também. Então, assim, Dr. David, super bem-vindo, welcome. And so, nice to have you here. Agradecido por tê-lo aqui conosco hoje. Ok. Só para lembrar, pessoal, esse webinar está sendo traduzido, né? Ele tem tradução simultânea, então, para quem quiser assistir em inglês, pode escolher o canal em inglês, quem quiser assistir em português, pode assistir em português. Nós faremos, nós que estamos aqui apresentando e palestrando, faremos a nossa apresentação na nossa língua nativa e, com certeza, quem escolher o canal vai conseguir escutar todos os comentários. Então, vamos começar o webinar. Eu gostaria de apresentar a Dra. Rochelle Likafka. A Rochelle, ela é física médica, ela é uma física que trabalha na área da física médica. Ela é supervisora de proteção radiológica em radiologia intervencionista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É diretora da área de radiodiagnóstico da AAB-FM, que é a Associação Brasileira de Física Médica, e é membro da Comissão de Proteção Radiológica do CBR. A Rochelle é uma entusiasta, é física e uma entusiasta do tema da proteção radiológica em radiologia intervencionista. A gente conheceu a Rochelle há dois anos, na oportunidade, através da Comissão de Proteção Radiológica do CBR, que foi uma ideia do ex-presidente doutor Alaí Sarmento, que foi uma ótima ideia, né, Rochelle, que conseguiu reunir profissionais de gabarito e que discutem o tema de proteção radiológica. E a Rochelle tem andado de mão dada com a sobrice aí em alguns projetos, e obviamente temos aí mais projetos para o futuro. A Rochelle vai falar sobre procedimentos seguros em radiologia intervencionista, uma conversa sobre radiação. Rochelle, boa noite, fica à vontade, o tempo é seu. Boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite e a sua parceria ao ouro com a sobrice, que tem melhorado cada vez mais a comunicação multiprofissional sobre o tema proteção radiológica. E agradecimento super especial ao doutor Joaquim, ao doutor Lucas, ao doutor Gustavo Andrade, ao doutor Vicente Ramos e ao doutor Eduardo Medronha, que tanto nos motivam nessas atividades de proteção radiológica. Gostaria de declarar que não existe conflito de interesse nessa apresentação e começar fazendo uma análise dessa imagem. Dentro dessa realidade, muito especialidade médica, com players das mais distintas profissões atuando na assistência... Rochelle, só uma coisa, acho que a gente não está vendo tua tela, que não está vendo você só. Maravilha! Já pensou? 20 minutos? Você falou dessa primeira imagem, a gente não viu a imagem, eu falei, opa! Só um minutinho, deixa eu ver. Agora sim. Deixa eu organizar. Está na tela, não tem conflito de interesse. Importante, né? Declarar que a gente não tem conflito de interesse nessa apresentação, porque é um tema que deve ser super debatido. Então, começar fazendo a análise dessa imagem, que eu não estava disposta. Dentro dessa realidade aí, de multiespecialidade médica, com diferentes profissionais atuando em prol dessa assistência, não é muito simples a gente fazer a gestão dos diferentes riscos que existem nessa sala de procedimento da radiologia intervencionista. Então, às vezes é necessário um equipamento especial para certos procedimentos. Isso pode incluir estentes vasculares específicos, catéteres de trombectomia, bobinas, ultrassom intravascular, dispositivos reolíticos, equipamento de ablação, ou instrumentos endoscópicos para colangioscopia. Mesmo medicamentos relacionados aos procedimentos, como, por exemplo, heparina, também podem ser necessários. Então, todo o planejamento de sedação, o uso de meios de contraste iodado, a avaliação laboratorial do sangue, possíveis alergias do paciente ao meio de contraste, toda a questão da antibiótico-terapia, até mesmo o termo de consentimento livre e esclarecido. E no meio desse montante, a gente tem que pensar também na exposição aos raios-x. Então, é uma coleção de riscos associados a um procedimento que, muitas vezes, o raio-x é mais um deles. Então, não é de se surpreender que a radiação ionizante seja colocada naquela gavetinha de sugestões. Em linha com o objetivo da CIRCE, de melhorar a segurança do paciente em radiologia intervencionista, foi criada essa primeira lista de verificação para a segurança do paciente, com base no modelo da Organização Mundial de Saúde. A lista foi testada na Europa antes do seu lançamento, em 2012. É um documento de uma página única que compreende componentes de planejamento, de pré-procedimento e de pós-procedimento. E, na verdade, ela pode ser facilmente alterada, conforme a necessidade de cada instituição. Mas, se a gente observar as três etapas, a gente não consegue evidenciar o tema exposição à radiação em nenhuma delas. observando ainda as ações norte-americanas da sociedade intervencionista, apesar de serem desenvolvidas com a própria CIRCE, os padrões, não tem um guideline específico para... Desculpa. Na verdade, foi publicado esse guideline específico para a gestão de dose do paciente. Mas, quando observado lá no site mesmo da sociedade, o ícone lá da diretriz e declarações do site, o único documento que reúne a segurança do paciente, aspectos da proteção radiológica, seria essa lista de verificação pré-procedimento, que menciona os aspectos de proteção ocupacional, de otimização de dose e proteção do paciente, sendo aplicado por alguém que talvez não tenha esclarecimento quanto a esses temas, que são, assim, de forma resumida, elencados aqui nessa lista de pré-procedimento. Mas por que essa preocupação, então? Justamente pela essência da formação da imagem utilizada para guiar o procedimento. O raio-x, especificamente. O raio-x, esse que é uma onda eletromagnética capaz de ionizar o meio material no qual incide. E quando essa incidência, ela vem a ser considerada uma alta exposição, ela pode vir a gerar efeitos determinísticos ao paciente, por exemplo. Aqui podemos ver um paciente de 61 anos com carcinoma hepato-celular, com cirrose hepática pré-existente. Ele foi submetido a um TACE para o tratamento quatro vezes entre julho de 98 e janeiro de 99. A dose total de radiação estimada desses procedimentos foi de 10,95 gray. Então, em fevereiro de 99, dez dias após o último TACE, ele desenvolveu uma lesão de pele com dor e sensibilidade no lado direito. Outro exemplo aqui ainda, um paciente submetido a TIPS, de 49 anos, também com história de cirrose e sangramento gastrointestinal superior intratável, que foi submetido a dois procedimentos de TIPS. A gente pode observar aqui seis meses depois do último procedimento, dez meses depois, 22 meses depois, e depois do enxergo. Claro que são casos extremos, mas quanto destes casos não são subnotificados ou confundidos com lesão dermatológica por outro gatilho, e talvez não tratado? Ah, ok, talvez a dose que o paciente recebe não seja um problema visível no momento, e portanto tratada com menor atenção que a dose do trabalhador. Mas existe alguma relação entre a dose recebida pelo paciente e pela equipe? Se eu reduzir a dose de radiação do paciente, eu reduzo a dose do radiologista intervencionista? A resposta é sim. Reduzindo a dose do paciente, eu reduzo a dose do staff. Entretanto, o oposto, ele não é verdade. Há exemplo o uso dos aventais plumbíferos, que não interferem na dose do paciente, mas reduzem significativamente a dose dos trabalhadores em sala. Ou outro exemplo é posicionar-se ao lado do intensificador de imagem em projeções oblíquas, que reduz a dose do trabalhador, mas também não interfere na dose do paciente. E como diria Peter Drucker, um dos papas em business mais influentes do mundo, se a gente não pode medir, então a gente também não consegue melhorar. Nas ciências exatas ou na física, medir é a única forma que a gente tem de descrever algum fenômeno. Então, por isso a gente tem tanto cuidado com essa questão das medidas de dose. Pensando nessas metodologias de melhoria contínua, medir é uma das cinco etapas da metodologia D-Make, elaborada a partir da metodologia Lean 6 Sigma. Já que a gente tem que trazer um tanto de gerenciamento de risco, né, conforme a nova regulamentação nacional, trago aqui, então, essa metodologia, né, de melhoria contínua. Vamos pensar, então, no que nós falamos há pouco, então, a questão do medir, né, o que nós estamos medindo e como a gente deve medir. Na verdade, os angiógrafos e os arcos cirúrgicos registrados na Anvisa desde 2012, eles já deveriam ter, né, os indicadores de produto dose área ou Kerma de referência, que é um bom descritor de dose na entrada da superfície, ou o chamado Pixkin dose, eles já deveriam ter disponíveis, né, nos equipamentos desde 2012, esses dois indicadores. A gente teve agora, em 2019, a publicação da RDC 330 e das instruções normativas, né, da fluoroscopia 53, que veio a ser reeditada pela 91 em 2021. Nesse período, né, nessa publicação da nova normativa, a gente tem a indicação de que esses descritores nos equipamentos de radiologia intervencionista, ele é uma questão obrigatória, né, e a exatidão do indicador, né, do produto Kerma área ou do Kerma de referência, ele tem um teste de controle de qualidade com tolerância especificada. Então, na verdade, desde 2019, nós começamos a ter esse controle, né, ter essa medida estabelecida, né, essa necessidade desse indicador e o controle da exatidão dessa medida. portanto, essa estimativa, ela pode ser realizada no Brasil em equipamentos instalados a partir de dezembro de 2019, seguramente. É uma informação vinculada, eu falo seguramente, dá um pouco de frio na barriga, né, é uma informação vinculada ao cabeçalho Daikon, da imagem, né, que pode ser reproduzida em um relatório de dose estruturado pela própria modalidade, né, sendo arquivado junto às demais imagens registradas do procedimento ou pode ser gerenciada por um sistema de gerenciamento de dose do paciente que avaliaria aqui no caso não somente a dose dessa modalidade, né, no nosso caso do angiógrafo ou do arco cirúrgico, mas também reuniria informações de doses históricas, né, exposição em exames de tomografia, né, ou mesmo em procedimentos em medicina nuclear. Tá, mas beleza, medimos, ok. E o que fazer com isso, né? O ciclo de make, ele orienta a gente a analisar, né, a gente vai definir, a gente vai medir, e agora, então, eu preciso analisar para poder traçar essas melhorias. E quem faz isso ou onde faz e por que faz isso? Bom, essa análise, ela pode ser feita pela equipe que solicita o procedimento no caso em que nós possamos ter esses sistemas vinculados a um prontuário online, né, do paciente, ou mesmo pode ser feita pela equipe que acompanha o paciente, né, em procedimentos intervencionistas e que deve considerar aí nas suas opções de diagnóstico que o paciente já realizou um procedimento intervencionista previamente. isso, claro, assim, não mitigando, não proibindo, né, a realização de um procedimento ou de um exame, mas tentando trazer a consciência, né, desse peso aí dessa análise, né, para justamente vir de encontro a ação número um do bom call for action, que é melhorar a aplicação do princípio da justificação. E nessa ação aí a gente tem a aplicação da regra do triple E, né, que é estar alerta, ter adequação do exame ou do procedimento solicitado e auditar esses procedimentos ou exames solicitados, os quais são são vistos aí como uma ferramenta que pode melhorar essa questão da justificativa da prática, né. E ainda nessa ação número um do bom call for action, ele orienta a apresentar soluções de tecnologia da informação para ferramentas de apoio e decisão à radiologia clínica, né, justamente trabalhar com esses sistemas de sistemas informatizados hospitalares ou da radiologia ou hoje tem ainda os sistemas de SIS, né, de cardiologia associados a esses sistemas gestores de dose. A questão dos sistemas gerenciadores de dose, ela teve uma evolução bastante significativa a partir do decreto da comunidade europeia em 2013, que orienta aos serviços de saúde o gerenciamento da dose de radiação do paciente com um deadline ocorrendo em 2018, né, ou seja, faz três anos que isso já é uma realidade na Europa, né, e essa consciência ela é importantíssima para a continuidade do cuidado do paciente e para a melhoria das ações e definições entre as modalidades ou as especialidades médicas. Outra análise que poderia ser feita com essas medidas seria a da própria equipe que realiza o procedimento. Daí a importância do tema radiação e dose estarem presentes naquele checklist lá da Circe ou da Cir, né, na questão do constar aspectos dessa medida de dose ou dessa informação de exposição já no planejamento do exame, né, informando o paciente de que sim, ele vai ser exposto à radiação, mas ok, essa radiação ela é controlada e ela é necessária, né, orientando o paciente, né, desse uso da radiação no procedimento, então, durante o próprio procedimento ainda definindo alguns gatilhos intermediários de dose ao invés de usar aqueles cinco minutos que nós sabemos que não são efetivos, né, que no caso é a primeira coisa que a gente aperta logo que chega no limite, mas talvez estabelecer alguns critérios intermediários em relação a esses triggers, por exemplo, eu tenho lá uma dose acumulada no ponto de referência intervencionista maior que cinco grays para possivelmente gerar uma lesão de pele, então, talvez fosse interessante o técnico em radiologia orientar, né, ou informar ao médico operador quando atingir dois grays o nível da radiação, né, o nível do Kerma incidente, do Kerma no ponto de referência intervencionista, né, seria um gatilho intermediário, para sim, daí, ah, o médico vai parar o exame, não, óbvio que não, não é a ideia de parar o procedimento, mas para ele ter mais consciência na hora de estar fazendo alguma, realizando alguma incidência, né, adicional, e talvez otimizando aí protocolos ainda mais, né, e no fim do procedimento, talvez naquele, naqueles, naquelas três fases do planejamento da Circe, né, então, o pós-procedimento, uma avaliação da dose, e aí, a discutir, se seria necessário estar identificando o valor de dose, ou somente quando atingido o gatilho, né, para estar fazendo um acompanhamento, uma continuidade do cuidado desse paciente. Isso é mitigar risco, né, e a gente precisa documentar essa análise para que a gente consiga ter gestão desse conhecimento. Outra forma de analisar seria através da adoção da metodologia de níveis de referência diagnóstica, né, estabelecida pela ICRP 135 desde 2017. O DRL é um excelente instrumento de garantia da qualidade, porque ele é um indicador de processo, né, ele é a cerejinha do bolo, né, ele te dá um somatório, né, naquela coisa do queijo suíço, né, todos os processos estão funcionando adequadamente, eu vou ter sucesso lá no meu final. Então, ele é um indicador de processo para uso da equipe de radiologia intervencionista, e daí eu vou incluir nós físicos, né, os médicos intervencionistas, os operadores técnicos em radiologia, enfim, e a equipe, e a própria equipe de enfermagem, porque essa é uma informação que ela está no equipamento, o que a gente precisa é ter uma forma de gerir essa informação. E aí, esse indicador de processo, ele reúne aspectos da qualidade da imagem fluoroscópica, da técnica do procedimento, da técnica radiográfica, da infraestrutura, e da capacitação dos profissionais, entre outros tantos fatores que podem intervir nessa qualidade desse processo de aquisição ou disposição do paciente, enfim. E de posse, então, dessa análise, nós citamos aí pelo menos três análises que eu posso ter com base nas minhas medidas de dose, eu posso, então, gerar melhorias. E aí, vem as ações de otimização e de redução de dose já sacramentadas pelos documentos das organizações nacionais e internacionais, como, por exemplo, reduzir a distância entre o paciente e o intensificador de imagem, o flat detector, e isso é uma otimização em relação à qualidade da imagem e também da dose, reduzir o tempo de fluoroscopia, fazer uso da menor taxa de frames enquanto for favorável para a manutenção da qualidade da imagem, evitar as projeções oblíquas, uma vez que as regiões mais espessas acabam por promover aumento da dose, evitar o uso da ampliação da imagem para não aumentar a dose, evitar registrar a imagem em modo SIM, e hoje cada vez mais os equipamentos têm formas de registrar a imagem em modo fluro ainda e fazer uso da colimação sempre que possível. Com isso tudo, definindo, medindo, analisando, melhorando e controlando, estou citando aí só uma das ferramentas de melhoria contínua, essa utilizada no 6 Sigma, o ciclo de melhoria estaria implantado, garantindo a qualidade dos processos e segurança do paciente. Lembrando, claro, que quando a gente fala em melhorar a qualidade do processo e a gente fala em reduzir dose do paciente, eu estou falando sim em reduzir a dose do trabalhador em radiologia intervencionista, e isso é plenamente vinculado. Muito obrigada pela atenção e pela participação, vejo que tem bastante colega aí que também está trabalhando na área, que pode unir esforços aí nessa caminhada da proteção radiológica em radiologia intervencionista, presente na sala. fica aí o meu contato. Obrigada. Acheli, muito obrigado pela apresentação, sempre muito clara, esclarecedora de como a gente deve lidar com a radiação em radiologia intervencionista. a Maurício, você quer apresentar o David para a gente seguir com a aula dele? Perdão, eu vou aproveitar para chamar o David que a gente possa seguir com a aula dele e ao final a gente faz a sessão de perguntas e respostas, de acordo, doutor Joaquim? Perfeito, perfeito. David, bem-vindo e agora a audiência é toda sua. Prazer tê-lo conosco. Oi, everyone. Meu nome é David Miller. Eu sou a medical physicist do GE Healthcare, e eu estou honrado para falar com você sobre o o papel de radiação dos management de sistemas em improving healthcare, especificamente em imaging. Então, just a disclaimer. So, radiation dose management systems have been commercially available for a little over a decade, but there are many sites, many regions or countries that still haven't adopted them. And so, there often is a lot of unfamiliarity with what these systems are and what they're meant to do. So, I think it's helpful if we step back first and talk about what these systems are intended to do for us. At their heart, these are data collection systems. So, it's software that's going to either passively or actively collect data about radiation dose indices or RDIs. All right. the quality of that data is going to determine what you're able to do further on. So, it's important to think about where you're going to be collecting your information from. Passive collection of data means that you may have imaging devices that are going to send information to the system. Active data collection is often associated with the software going and doing a query against PACs. And some systems do both things. But, again, it's a data collection system. They will have a graphical user interface that you'll interact with. As you can see here on the left-hand side of the screen, this is an example of the software that I'm most familiar with, that I work with. They will have analytics that will help you visualize trends associated with these radiation dose indices. Some may give you reports, so PDF reports, or they will give you alert notification emails that identify when a particular patient or a particular study is problematic or unusual in some way. They may give you access to the underlying data, and this is often in the form of a CSV or Excel export, and then you can play with the information as you see fit. and some but not all will support multiple vendors' equipment or multiple modalities. What I want to bring your attention to at the bottom of the screen is this really interesting article that came out about four years ago from the American Association of Physicists in Medicine, and it describes the fundamental characteristics of these systems, what you should expect as a basic level of performance from them, what you should use them for, and what you should not use them for. So I highly recommend it. It's very comprehensive. I think it's a good place to begin as you start researching for your organization whether or not you want to adopt one of these tools. So common uses. The majority of sites that adopt these systems are trying to understand their performance in terms of patient radiation exposure versus the standard of care. And when I say the standard of care, what I'm referring to are diagnostic reference levels. And these are national or regional thresholds that represent typical doses associated with procedures. Now, these are often set at the 75th percentile of doses for all the participating sites. So they tend to be higher than what is common. So there is another term that's sometimes used, which is achievable dose, which represents the median reported dose levels across all the sites. And as an organization, it's helpful to understand in terms of goals, what it is you're trying to do relative to these diagnostic reference levels or the standard of care. These tools can help you expand and enhance your quality assurance and quality control efforts. For example, you can identify if QC studies are actually being performed on a regular basis and who does them. they can help you identify concerning trends or safety issues. So if dose is slowly creeping up or all of a sudden you see a spike in doses, you can identify those quickly and take action. And because of the richness of the data set, you also get information about staff improvement opportunities, who may need additional education on how to operate a scanner, for example. and they can be very useful in helping you meet your compliance requirements for your country or your region. It's important, though, that with this wealth of information, you use it wisely. And so this brings to mind a very recent statement that was put forward in the United States by the physicist organizations as well as the American College of Radiology. And what they stress is that the decision of whether or not to perform a medical imaging procedure, it should be based on clinical grounds, including information from prior imaging studies, and not on the dose from prior imaging radiation exposures, at least for stochastic risk or cancer risk. And so that's why I say it's important to use the data correctly and wisely. Now, in interventional imaging, of course, we're dealing with doses which are much higher, and we are looking at deterministic effects, skin effects. And so in that situation, understanding recent exposure can be helpful in deciding how we can perform a procedure or trying to understand if there's a better way to intervene. They will still provide the clinical benefit. So I told you about common uses, but if you want to drill down and understand the real purpose of why we are using these systems, it's this. It's to improve health care for people. If we're not using the system to do this, then I would argue we may be wasting money and time and effort. This is why we're implementing this system. It's to make care better for people. Now, describing what you mean by improving health care is surprisingly difficult. I've seen it as a gap or a stumbling block even within my own organization. There's lots of different ways to describe how something can improve health care. People have their own terminology and sometimes it presents a barrier for communication. So I want to share with you a communication framework, a conceptual framework for describing health care improvement, for describing how technologies or practices impact health care and why or why they should not be adopted. So this is called the triple aim. and it was put forward by the Institute for Health Care Improvement, which is an international organization. They're actually doing work in Brazil around infection control and in many other parts of the globe. And this framework begins with three core outcome areas. The first one is experience of care. So if you want to improve health care, one of the ways to do that is to make care better for individuals. Another way of doing that is to improve care for the population, meaning that you are increasing longevity or you are improving the overall quality of life for the population. Or you are reducing per capita cost of care. So we use this internally when we are trying to decide what new features, what new functionality we want to add to a product. And if that feature does not impact one of these three buckets or target areas, then you have to ask yourself, why are we doing it? It needs to affect one of these three things. So my goal then is to talk about these radiation dose management systems and how they impact using the triple aim as a framework to describe it. So what we're going to look at is experience of care. So the patient experience. how does one of these radiation dose management systems impact? Well, one of the ways it does that is by making care more safe. So they can automatically identify when high dose cases occur and they can benchmark your site performance against what's standard or what's typical. They can help you provide more effective care. and they do that in a number of ways. One of those is by monitoring patient positioning. So in CT, you can see how well the patient is centered or an interventional imaging. You can see what's going on with the table height. They help you perform protocol standardization or monitor your use of contrast or identify areas of skin that are at risk. So you can follow up appropriately with that patient and monitor them for changes which may impact their health. It can help you be more efficient, right? So automatic data collection certainly helps you reduce your effort. That allows you to streamline your compliance activities, reduce your manual processes. And because of the nature of the data, you can collect information not only on your site and your devices and your system, but also on staff performance. These systems can help you be more timely. One of the ways that they do that is by providing you very quickly with dose information that can take hours other ways. And so I'm thinking of peak skin dose as an example. It would take me four hours to eight hours to collect and organize the data and to review it. It can do this, you know, within seconds or fractions of a second. It allows you to more quickly then identify these patients who are at risk and follow up with them. And it gives you timestamp information. So if you are interested in efficiency and monitoring how patients flow through your practice, you have a wealth of data to understand that. When they entered, when they, when imaging began, when it ended and so on. They can help care be more equitable. What do I mean by that? I mean that as a patient, if I visit a hospital in the city where I get my care in a rural environment, a smaller clinic, I want my care, the quality of that care to be the same. Because these systems are web-based and electronic, they allow you to see what's happening across your organization, regardless of location. And that makes you able to more effectively monitor everything that's going on so that care is more consistent. And they can help you provide more patient-centric care. We already talked about certain types of patient specific dosimetry and skin dose, you have a patient history that can be created, and you can monitor specific patient populations by their characteristics. So if you want to see what is happening with your pediatric patients, you can do that. Or your high BMI patients, are they getting substantially more dose, inappropriately high dose, and you need to take some steps to adjust that. So these are the ways that a system can impact health care. But regardless of the technology, I want to stress that it's important that you think not just about the technology, but how you're going to implement it in your organization. So it's extremely important that you have a plan for project and change management. And by that, I mean that you get the key stakeholders together and you talk about your vision for the system. What is it that you want to accomplish? Get agreement on it, assign roles and responsibilities, follow up on those responsibilities, and identify specific metrics for success. What does success mean to you? Are you going to look at dose levels? Are you going to look at throughput for your imaging systems? What is it? If you do that, you'll have a much better chance of impacting health care. But unfortunately, I do see sites that ignore that step and they don't get near the amount of benefit or the technology is implemented and they don't really use it. And then it's a waste of money. I also sometimes hear this from physicists sometimes and also from physicians or from technologists that they don't care about the patient dose, right? And they may say that because we're talking about CT, they may feel that the dose is low or if we're talking about interventional procedures that, you know, dose is secondary and they're right about that, right? Do you want to perform the procedure so it benefits the patient? But if you're not concerned about dose, then I would ask you to think about diagnostic quality is another factor, right? Because dose and diagnostic quality are interrelated. The same things they're going to drive up dose are going to impact your noise or are going to impact your tissue contrast. If you alter your patient positioning, that's going to impact your dose or you alter your anatomical coverage, same thing. So dose is in many ways a surrogate for quality of the procedure or standardization of the procedure. And if that doesn't convince you, then I want you to think about your own dose, right? As a practitioner, there is a correlation in interventional imaging between the patient dose and the dose you receive. These tools can help you identify situations or technologies that are impacting you and your dose. For example, I've seen sites where they identified specific rooms which were older, had older equipment, that were giving the physicians 20% higher dose. Once that was brought to light, it gave them a reason to go and update that equipment, which benefited the physicians but also the patients. All right. So I want to talk about features, specific features that can support improvement from these systems. Now, of course, you want to have in place a strategy, right? We talked about having change management in the plan. If you have low-dose technology or devices, that will help you be even more successful in your dose management program. You want to integrate dose information from all the radiation-emitting imaging devices that you're focused on, right? Not just specific vendors or specific rooms, right? And then you want to use the tool to help you simplify how you go about the dose optimization process. So some common features for these products are to help you identify automatically dose outliers, unusual cases that are exceeding dose thresholds. The system should provide you with information to help you understand the root cause. So in interventional imaging, it should give you information like the field of view and the frame rate and the table position and so on. It should help you document that a case has been reviewed. It should help you be able to see prospectively what cases are planned, what patients are planned, and identify if those patients are potentially at risk. So if it's their second imaging procedure that week or within the last two weeks and the last procedure was high dose, maybe it gives you an opportunity to alter your plan for the procedure. And the system should provide you with patient-level alerts for the case that I just mentioned, right? So if a patient is having multiple procedures over a short period of time, it should flag those patients for you. All right. Going into the topic of outliers and notifications just a little bit more, these are some common features that you should look for. You should be able to get an email notification. And that notification should be able to be sent to a customizable distribution list. That list should be site specific. And you should be able to customize the content of it. So be able to choose which metrics you're looking at. So maybe that is AirKerma or maybe it's a dose area product or Kerma area product. And some sites also include the name of the performing physician, which helps them with follow-up. In the user interface of the system, you should see a listing of all the procedures that have been performed that have triggered a notification or an alert and and visually see what has been reviewed and any comments that were left. And then you should also be able to get reports from the system. So these should be at a minimum trends of dose or a listing of all the outlier studies or patients that you want to follow up on and have your alerts been reviewed. You may also find it helpful to be able to generate a patient watch list. So patients who have recently had high doses, you may want to track them over a period of time. In the United States, we have a requirement that we look for any patients that have had more than 15 gray of AirKerma over a 6 to 12 month period to a single section of skin. And that's one way that we do that. There are a lot of other advanced features that are available from these systems. You may not find benefit from all of them. So it's important to, again, have a vision of what it is you want to accomplish, what your basic requirements are, and then use that information to help guide you in your choice of system. You don't want to pay for features that you're not really going to use or benefit from. So I want to talk about organ dose estimation, fetal dose estimates, skin dose, of course, and then what we can do as an example for pediatric patients. So organ and fetal dose. I want to say that the clinical value from organ dose hasn't been fully realized yet. it's very much a technology that I think is most suited to academic centers or for those who are doing population health studies. The clinical case where it may be useful to you is in the estimation of fetal dose. And that can help you standardize it, do it more quickly as an organization. But right now, all the diagnostic reference levels, they are based off of not organ dose, but phantom measurements, ericerma or dose area product. Or in the case of CT, it's dose length product. But if this type of feature is useful to you, it can help you be more efficient through automatic data collection. And it can help you provide more timely estimates of fetal dose, which can be useful and help relieve stress for the patient who is very worried about the dose that their unborn child may have experienced. These systems can provide you with what I call smart observations. This is when the system goes and interprets the data that it has received and it saves you time. It helps you be more efficient because it's looking at the data more quickly and more broadly than you ever could. And it can identify things of concern that would normally take you hours to find. It can also help you be more patient centric and how you approach dose delivery. So the example that you see here is a case where the system is looking at the exams that have been performed. It automatically identifies if the procedure is meant for an adult and then flags when that protocol in the case of CT is used on a child. And this happens, unfortunately, all the time. Even recently in some of the sites I've looked at in the U.S., 30% of the time you scan a child, it's being done with an adult protocol. Peak skin dose and skin dose map. This can save you so much time. It saves your physicist so much time. It helps them be much more efficient because the data is automatically collected and there's a calculation and that calculation has already been validated. It's always done the same way. And it can take into account patient positioning and table height and many other factors that can be difficult to design into your Excel spreadsheet. It can help you be more timely in the delivery of your care because now you can immediately identify who is at risk. Peak skin dose itself is a much better metric to use than air karma in identifying the risk of that patient to skin effects. It can help your program deliver safer care by automatically identifying patients at higher risk early, right? So if there is an issue with equipment, you catch it very soon, right? You don't have to wait for 10 or 15 or 20 patients to receive higher doses before you notice it. You notice it immediately. It can help you identify behaviors and imaging that could be optimized, right? For example, the field of view or your use of frame rate. So in summary, we talked about what a radiation dose index management system is and some of the use cases. Can these systems improve healthcare outcomes like safety, like efficiency and effectiveness? And the answer is yes, certainly, right? But even the very best technology requires a team and a plan. And by team, I mean not just the physicists, right? It's bringing in the whole clinical team, right? So an imaging physician, you're a technologist and a physicist. Working as a team, you can certainly make great improvements and strides that benefit your patients, right? But it's going to take a shared vision. You need to decide on roles and responsibilities for everyone involved and have a plan of action. And if you do that, you're going to be successful. So I want to thank you for your time and I'm happy to answer any questions. I want to thank you for your time, David, for your presentation. Thank you, Amorim. Okay. Bem, super obrigado, David, por sua apresentação. Ela foi bastante didática. A gente, acho que a audiência agradece bastante e eu acho que a gente poderia já encaminhar para perguntas e respostas. Nós tivemos aí a Rochelle falando um pouco mais focada no ambiente da radiologia intervencionista, falando dos componentes que pertencem aos equipamentos de radiologia intervencionistas, tanto dos arcos cirúrgicos quanto dos equipamentos fixos, que são de extrema importância na geração da própria radiação ionizante. E o David falando um pouco mais da questão dos softwares de gerenciamento de dose, são duas abordagens, uma na geração e preocupação em controlar essa dose, e o outro fazendo a medição com o objetivo de melhorar o processo, analisar dados, sinalizar aonde tem oportunidade de melhoria. Acabando sendo bem complementar o módulo da Rochelle, que foi apresentado como maestria, e do David. Bastante interessante. Aí eu ouvi aqui que a gente tem perguntas e respostas. Eu tenho, se o doutor Joaquim me permite, fazer aqui uma primeira pergunta para a Rochelle. Aqui uma pergunta que vem da Ana Paula Rodrigues, ela dá o parabéns aí para a Rochelle pela apresentação, obrigado Ana Paula pela pergunta. Tem o seguinte pergunta, para a instituição que ainda não pratica o assentamento das doses nos procedimentos intervencionistas. Qual a sua sugestão para dar início a esse levantamento? A observação diz aqui que não existe pontuário eletrônico. Ela faz o comentário. Então Rochelle, essa seria a primeira pergunta. Ana, obrigadão. Obrigadão pela participação. Ana Paula mesmo é uma superfísica de radiodiagnóstico, está aí encarando na EBSER de Goiânia, esses desafios aí da radiologia intervencionista. E na verdade, assim, começar a gente pode começar com uma planilha do Excel, né? Não vai, desde que a gente consiga ter o registro do relatório estruturado de dose nas imagens, né? Facilita um pouco a busca desses dados. E com certeza, assim, é trabalhoso. E a gente sabe bem qual é a atividade do físico, às vezes, nessa missão aí de estar coletando e fazendo a informação também ser analisada, né? Porque não adianta a gente fazer só a coleta do dado e a gente não ter nenhuma ação ou uma melhoria em cima disso. Então, né, vai coletar na planilha de Excel. Há tempos atrás ainda, nós tínhamos lá no hospital um livro que tinha o registro do paciente e o tempo de exposição. Porque esse sistema de, assim, uma informação de valor representativo de dose, ele é de 98, né? Então, se tinha uma cultura ainda dentro da radiologia intervencionista de ter o registro do tempo, pelo menos o tempo de exposição, né? Hoje, né, em função dessa questão dos indicadores aí de produto doseário ou que era uma de referência, vieram agregar, né, informação de dose para o paciente. Mas a forma já havia as mais diversas. Livro, Excel, macro, IMA-DJ, sistemas desenvolvidos pelo próprio TI, né? Fazendo a busca da tag, da informação de dose, né? Aí fica liberada a criatividade. A minha... O meu pensamento só é que, assim, se tu não vai fazer nada com esse dado, eu não entendo ele como viável de estar fazendo esse controle. Quando a gente começa a fazer o controle, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? E o que pode ser feito, a gente já conversou, assim, nessa explanação anterior aí, que a gente tem que analisar, né? Então, se vai trabalhar isso como um descritor para efeito determinístico, se tu vai trabalhar com isso para um nível de referência diagnóstica, né, para fazer a garantia da qualidade do teu serviço, ou se tu vai assessorar as equipes, né, com a questão da justificativa médica ou orientação quanto a qualquer tipo de execução de outro procedimento baseado nessa história, daí fica redondo. Meu pensamento. Ótimo. Obrigado, Rochelle, pela resposta. Maurício, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o David, e eu queria ouvir a opinião do David e da Rochelle antes de você entrar com a outra pergunta da Renata, né? Isso. David aí nos Estados Unidos e Rochelle aqui no Brasil. Nos seus países, existe um sistema de DRL definido para os procedimentos de radiologia intervencionista? Que vocês tenham conhecimento? So, thank you again for the opportunity to come in and talk. And hopefully you can hear me. So, I would say, great, thank you. So, in terms of a specific DRL system, we have some basic thresholds for certain types of interventional procedures that have been set up. Some of these are in publications. We have some guidance from NCRP in terms of thresholds for follow-up and monitoring of patients. If you're talking about air chroma as the metric, then you're looking at 3Grey and 5Grey for follow-up. We also have some accreditation organizations like Joint Commission that requires us to monitor if a patient over a 6- to 12-month period has an exposure exceeding 15 grade to a single area of skin. So, those are some of the things that sites are required often to monitor. We don't have any requirement on how that monitoring takes place. So, I thought that question, the earlier question, was very good. Sometimes, you know, this information is written down in notebooks, sometimes in Excel spreadsheets. I think the most important thing is to have it in a retrievable format that you can use, that you can analyze. because, as Dr. LaCocca was saying, you know, if you're not going to do anything with it, then what's the point? Right? Why spend any effort on a process that is not going to benefit healthcare for the patient or for the population? Thank you, David. Before that, Rochelle respond, I would like to add to the question, I'm going to ask you the next question. I saw that you said that for some procedures, you have even a dose. And you, in fact, the doctors that exceed this dose in the procedure, the procedure is revist to see if something different? We know that, of course, we have a measure of procedures that will occur all the same, but there are others that have some degree of difficulty that may end up generating this increase of doses. But my question is, is there an active verification? The hospital will see what's happening, why the doctor is using more doses? Is it justifiable that dose that was used? So, in the U.S., it's not required that there be a threshold for them to investigate, but I find that most sites will put that investigational level in terms of air karma at five gray. And if you exceed that during a procedure, then there is an investigation or the quality team or patient safety team is going to review that procedure. And oftentimes, it is related to the difficulty of the procedure, but not always. Sometimes there are acquisition, there are acquisition issues that could be addressed or the team may not be as familiar with a piece of new equipment and that caused them to not use some lower dose features. So, it's still variable, but I expect that there is going to be more forced standardization about the process that sites have to undertake. Right now, the requirement is that you identify outliers using whatever threshold is appropriate at your institution, and you must review those outliers and you have to have documentation of that review. So, you know, these are basic requirements that have been set up. Obrigado. Achelle? Então, na verdade, o DRL para a radiologia intervencionista eu vejo como um master desafio, porque o DRL em si, para o diagnóstico, ele já é bastante desafiador, né? A proposta da nova publicação da ICRP, a publicação 135, ela orienta a esse levantamento do nível de referência para um paciente padrão que seja distribuído por não mais região anatômica, né? Então, tipo, se a gente for falar de tomografia, eu não vou medir dose de crânio, eu vou medir dose para determinada justificativa, né? Para determinada informação clínica, né? E quando a gente olha a sugestão deles lá para a radiologia intervencionista, eles pedem para que eu consiga distribuir, por exemplo, o uso, estratificar o meu nível de referência por criticidade clínica, né? Até a gente conversa bastante sobre isso quando vai fazer coleta de dados, né? Ah, eu estou tratando um vaso, eu estou tratando dois vasos, eu estou, né? É um paciente com diabetes, ele é, o, até nós conversamos é tipo de cateter que eu estou fazendo uso, qual é, né? Então, tem uma quantidade de avaliações que a gente precisa fazer para conseguir estratificar melhor, né? Para eu comparar laranja com laranja e não comparar com bananas ou melancias. E eu vejo que, assim, no Brasil a gente tem diversas iniciativas, né? A gente vê os colegas buscando esse tipo de registro para conseguir fazer esse levantamento, porque ele é um levantamento importante para a qualidade. Veja bem que DRL não vai estar associado à dose de um paciente especificamente, né? Isso a gente vai acompanhar nos triggers quando a gente vai trabalhar com o risco do efeito determinístico. O DRL é uma avaliação de qualidade para eu saber se num período de coleta de 30, 35 pacientes eu tive uma alteração em relação ao nível de referência já estabelecido, né? O meu valor DRL. E aí eu consigo fazer uma revisão dos meus processos, né? Quando a gente trabalha em hospital escola, a gente sabe bem como funciona lá março, né? quando começa o R1 a entrar em sala que a gente vai ter uma alteração desse nível de referência, né? A gente sabe que determinados médicos têm um nível de referência nos seus procedimentos maiores que os outros, né? Isso não significa que ele tem uma técnica pior ou melhor mas sim talvez ele trate procedimentos ele trate pacientes mais críticos ou não ou faça uso de determinada tecnologia que outros não fazem, né? Então isso tudo é uma gaiola de informação que a gente precisa estratificar melhor, né? E com relação ao nível ao trigger a gente também tem no Brasil diversos colegas com iniciativas de fazer busca e de avaliar esses pacientes que ultrapassam os triggers sugeridos pela Agência Internacional de Energia Atômica assim como se faz quando o médico ultrapassa o seu limite de dose né? Então quando o médico ultrapassa um milisiever é feita uma investigação se ele participou de algum procedimento mais complicado né? Pra ver se tem algum ciclo de melhoria que a gente possa aplicar nessa exposição médica nessa exposição ocupacional desculpa aí a gente faz a mesma coisa com o paciente que recebeu dose que chegou ou ultrapassou o call trigger lá dos 5 grays no Kerma do ponto de referência intervencionista muito provavelmente esse paciente né? Ele tem um risco maior de desenvolver lesão de pele por exemplo então se faz uma avaliação se esse paciente recebeu exposição num tempo menor que 60 dias de alguma outra modalidade fez uma tomografia e na sequência fez um procedimento que recebeu 5 grays né? Que vem né? A catalisar aí essa essa possível esse possível risco de desenvolvimento de lesão de pele e isso tudo se registra se conversa com o médico responsável pelo procedimento pra que ele possa sim porque se vocês observaram nos slides que eu expus a lesão ela vai acontecer 10 dias depois vai acontecer 30, 60 né? Um ano depois e esse paciente que sai dessa exposição que chega nesse nível de risco de efeito determinístico ele pode associar essa lesão a qualquer outra coisa né? E aí a assistência é descontinuada então na verdade no Brasil a gente tem assim um incipiente da definição do DRL e uma aplicação mais individual em algumas em alguns serviços desse segmento do paciente que foi que recebeu um nível de gatilho definido na agência Obrigado Rochelle Vai Amorí Tá com o microfone fechado Agora sim Obrigado Tô Joaquim Então eu tenho uma próxima pergunta aqui a pergunta da Renata Camargo ela tá dizendo boa noite e a pergunta é pro David esses softwares de gerenciamento são específicos para uso em equipamentos da GE? Thank you for the question um so uh with the particular type of software or brand of software that I showed earlier um it is vendor neutral or vendor agnostic so it works it works with GE and it works with other vendors as well um and that is true whether you're talking about CT or whether you're talking about interventional but if you choose another vendor's equipment or software for dose management that is something to consider and it's a good question to ask the vendor of that software just to make sure you're not limiting yourself to a specific vendor's data so all of the features that you saw for example skin dose map the calculation of peak skin dose those are all supported for multiple vendors ok ok perfeito obrigado David eu tenho uma pergunta aí para a Rochelle mais uma pergunta se já foi feito algum trabalho de levantamento hoje para a radiologia intervencionista os procedimentos estão mais complexos do que era do que eram há 15 anos atrás extremamente mais complexos e a indústria por outro lado trouxe novos recursos né N novos recursos e hoje a gente vê cada vez mais a utilização de condomínio em CT dentro do ambiente de intervenção e aí e trouxe também ferramentas de fusão de imagem diversas outras a minha pergunta para você Rochelle se já existe aí do lado de vocês né mais do lado físicos de um modo geral essa preocupação em analisar essas novas ferramentas e dentro dessa desse cenário de maior complexidade do ponto de vista de tratamentos terapêuticos né e não só diagnóstico mas terapêuticos né se essas novas ferramentas estão trazendo uma elevação considerável ou se a tecnologia né pelas inovações e otimização de componentes que compõem toda a cadeia de geração de raio-x e imagem eles de alguma forma estão offsetando ou seja fazendo com que a dose reduza mas trazendo novas necessidades como o Unibin CT por exemplo e ao mesmo tempo tendo eficiência para equilibrar um pouco essa questão da dose total não sei se ficou clara a pergunta mas é essa a ideia né o que que os novos procedimentos estão exigindo o que que a indústria está entregando e de que forma vocês físicos estão vendo tudo isso aí eu vejo hoje os físicos completamente vinculados à tecnologia da informação né então o David estava comentando a respeito do que o que que pode o que que precisa ter esse gerenciador de dose aí para poder trabalhar com multimodalidades eu já pensando que nós para quando começamos a avaliar os gerenciadores de dose a gente começou a avaliar junto os Daicon conforme esse statement das modalidades para ver se elas conversavam né nesse mesmo sentido eu vejo que essa questão da tecnologia e da fusão da tecnologia ela pode ser bem benéfica para otimização de dose em paciente né a gente vê aí o uso de um exame de tomografia no planejamento né da da guiar né um road mapping na fluoroscopia né então isso vem a agregar na relação da da otimização de dose agora com relação ao cbct eu vou dever porque eu ainda não fiz nenhum levantamento específico de dosimetria em cbct que eu possa dizer se é otimizado ou não ou o que exatamente é melhor né em termos de aplicação mas com certeza assim tem é um é uma imensidão de de atividades que podem sim o físico se envolver desde a questão do pós-processamento que a gente vê muito necessária no apoio aí as equipes de neurologia equipe vascular né é um belo de um campo sem dúvida doutor Joaquim fica à vontade eu queria fazer um obrigado a Mauri eu queria fazer uma pergunta para o David nós estamos se a Rogéria quiser também participar fica à vontade a Mauri também nós estamos vivendo atualmente numa era bastante oncológica né as pessoas estão vivendo muito e aí os diagnósticos de câncer têm aparecido com isso o que tem acontecido muitos pacientes têm feito os procedimentos que usam radiação têm aumentado né o volume de procedimentos mas não só isso o procedimento o paciente durante o seu tratamento ele até para poder medir a evolução do seu tratamento e o pós-tratamento se curou se não curou como é que faz ele passa a fazer múltiplos exames de tomografia por exemplo para fazer esse acompanhamento aqui no Brasil o que acontece eu não sei como é aí nos Estados Unidos aqui no Brasil o que acontece é que muitas vezes os médicos eles não se conversam muito bem a respeito disso se você tem um problema você vai no especialista ele pede se você tem uma sinusite você vai no otorrino ele pede uma tomografia faz uma tomografia ele observa amanhã ou depois o cara tem uma dor de cabeça aí o neuro pede uma tomografia de cabeça e não tem ninguém que consiga fazer esse gerenciamento de dose que o paciente está tomando dessas todas as tomografias que ele está fazendo todos esses exames então a minha pergunta é o seguinte falando de gerenciamento de dose existe alguma ferramenta que o paciente possa ele mesmo ser dono do seu gerenciamento de dose se apropriar desse gerenciamento se sim como é que funcionaria isso porque aqui também temos outro problema às vezes o paciente faz um exame no hospital se esse exame talvez eu penso assim se o hospital não está interligado se o prontuário eletrônico dele não tem uma interligação entre os hospitais que ele faz o exame ele não tem como obter essa informação ou seja não tem como guardar essa informação pior ainda é se ele fizer um tratamento em uma outra cidade em um outro estado ou seja vai ficando difícil de você acumular e guardar todas essas doses então minha pergunta David isso existe primeiro existe ou não existe esse tipo de gerenciamento pessoal e se você vislumbra isso em algum horizonte em quanto tempo a gente possivelmente terá um gerenciamento desse tipo onde o paciente é que faz o seu gerenciamento de dose obviamente ele tem que ser orientado também porque não adianta só guardar a informação como a Rochelle falou não precisa saber quando está perigoso para ele obrigado então que é que é uma grande discussão e e e e e a U.S., our information systems are fractured, so if you go from the state of Washington, where I'm at, to Florida, your medical records may not follow you. So I do think it's important that patients take some ownership of the procedures that they've had, or at least know what they've had, right? What you want to avoid is a repeat scan, and you gave a great example where a patient could potentially have multiple head CTs that may not have been necessary if you looked back at what had been recently performed. So I think it's helpful for patients to know that, you know, I had a head CT, here's when I had it, right? Have that level of detail and be able to share that with their provider or whoever is going to be ordering the exam. When it comes to dose and effect, and even metrics like effective dose and risk, that's where I think it becomes more debatable. I think much of the population, even within academics, as humans, we have a poor understanding or ability to comprehend risk, right? That's why we see people spending money on the lotto, right? Because they think they're going to win. And, you know, risk is a very difficult thing for the general population to absorb. What I think is helpful is to, you know, when you're having a discussion about a medical imaging procedure with a patient, is to focus on the benefit, what it is you're trying to accomplish, how it will benefit them. And then you could have a discussion about risk, but using concepts like, you know, the doses that we give here have been optimized for the procedure. And based on the standard of care, we are at or below, you know, what you would typically find, you know, to give them that level of information. I don't think it's helpful for them to know that there is an additional 0.01% increase in their lifetime risk of cancer. They can't absorb that. So I'm hoping I'm giving something that makes sense. What I've seen is, yeah, they should know what procedures they've had, why they've had them, right? But I don't find that them having a record of their effective dose and risk is going to be helpful for them going forward. If anything, they could misinterpret it and that could prevent them from getting a procedure that would benefit them. But I'd be very interested in Rochelle's perspective here and what she's seeing clinically. Thank you, David. It's complicated. It's a very interesting topic. It's a very interesting topic. And in the rounds of discussion that we have in the radiology, there is a certain angustia, like, the entry of this information to a person, right? And we have some initiatives in Brazil with relação ao registro de dose em cadernetas, enfim, no próprio laudo, né? Tem diversas ações, assim, diversas iniciativas de diferentes formas, mas a dificuldade é justo isso, né? O paciente vai receber uma informação de, sei lá, 120 miligreis e o que exatamente isso significa? Eu posso somar com os 15 miligreis centímetro, eu posso somar com os gris centímetro quadrado e o que que isso é em relação ao risco, né? Aí a outra discussão é, eu posso dizer que isso é uma dose efetiva, eu não posso, não pode ser a dose efetiva. Então, assim, pensando agora na pergunta, que eu, fiquei eu, né, com a minha visão de poliana, que o sistema único de saúde, ele é, pensando na parte romântica da história, ele seria o assentamento ideal, né? Porque, na verdade, todo mundo tem que dar satisfação para esse sistema, né? No Brasil isso. Então, né, independente, isso seria uma questão de gerência de recursos importantíssima, né? Porque a gente tem muitos casos casos de paciente que vai ser submetido a um exame, sei lá, num posto de saúde, acaba depois indo para uma clínica fazendo de novo o exame ou vai em mais de uma clínica e talvez se tivesse uma gestão desse processo. E daí não vamos falar só da dose, né? Daí a gente vai falar também da adequação, da questão da auditoria. Talvez fosse interessante, mas acho que isso está bem longe da gente, né? Ainda aí. Quem sabe um dia, na próxima, na segunda, na segunda encarnação, a gente tem alguma coisa assim. Obrigado, Rochelle. Amauri? Eu, 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 estou aqui pensando, Joaquim e todos, assim, é, eu vou perguntar ainda para a Rochelle, né? O que que ela entende, assim, o que que ela vê? Qual o principal desafio da indústria hoje e de que forma a indústria pode ajudar na educação desse ambiente da radiologia intervencionista, né? Você aí que está no dia a dia, na hospital das clínicas aí, em Porto Alegre, certamente viajou o Brasil inteiro e conhece outros centros, né? De que forma a indústria poderia ajudar nesse sentido? da, é difícil padronizar muita coisa, mas o que que você enxerga que a indústria poderia ajudar? Maurício, sabe que outro dia eu estava, a gente está avaliando um equipamento de um fornecedor e eu vi uma coisa simples que eu achei interessantíssima. Vendo assim, trabalhando em hospital escola, né? O equipamento, ele é um arco cirúrgico e daí tem o botãozinho aquele da exposição em modo de fluoroscopia e o em modo cine, que vai aumentar a corrente. E aí ele dava a informação quando, qual botão tinha que apertar. Parece super simples, né? Assim, para quem está na rotina, mas não é simples para quem está em um centro cirúrgico. As equipes, as especialidades que atuam em centro cirúrgico, elas não têm nenhum tipo de capacitação na formação, para nem operar, nem, não sabem, o arco cirúrgico é mais um componente que entra dentro da sala e que eu vou usar e vamos adiante. Muito mais ainda a gente vê nos serviços que são privados, né? Tem as equipes que transitam e fazem uma espécie de uma locação do ambiente cirúrgico e vão embora, né? Ainda quando a gente trabalha em hospital e escola, tem a preocupação da formação, então a gente acaba capacitando o residente, né? Tem técnico em radiologia ou biomédico operando equipamentos, né? Então tem uma outra realidade. Eu acho que essas coisas simples são interessantes, sabe? De ser mais amigável ao usuário. Essas informações também de proteção radiológica. A gente discute muito, eu estou sempre consultando o doutor Joaquim para ver como é que a gente pode melhor comunicar, né? A gente já sabe que, assim, um webinar de uma hora e trinta, talvez os radiologistas intervencionistas estivessem se rasgando porque o paciente está lá na mesa esperando para um atendimento. Então as coisas, elas têm que acontecer num tempo muito curto. E aí a gente tem que ter uma forma de comunicar isso na hora que tu está usando ali, em mensagens curtas, em observações que possam agregar valor, né? Fazer a gravação do procedimento em fluoroscopia quando possível, né? Então fazer uso. Essa questão do... A gente idealiza, né? Ah, faça uso do modo de dose baixo ao invés de fazer uso do modo normal. Isso não é uma coisa efetiva, assim, na rotina são poucos... No dia a dia, né? Não, são poucos os especialistas que têm que cuidar do catéter, do, sei lá, do estente, de tudo. E da... Eu brinco com eles, são ninja, né? Porque daí eu tenho que reposicionar o visor, eu tenho que botar o saiote, eu tenho que passar o catéter, eu tenho que orientar o anestesista, eu tenho que falar com a... E eu tenho que mudar para modo e diminuir a taxa de frames. Então, assim, a gente precisa melhorar essa comunicação ali. Eu acho que talvez fosse bem efetiva. Eu me encantei com essa orientação simples, assim, de... Olha que legal, né? Porque eu sei, assim, a dificuldade de um neurocirurgião chegar e... Não, deixa que eu vou acionar. Não sabe qual é o pedal que tem que acionar. Exato. O Roger, eu vou pegar teu gancho aí na... Para não deixar os intervencionistas irem para a sala de procedimento. Vou pegar uma pergunta que eles vão se interessar. A nova lei da Anvisa para intervenção obriga que o equipamento tenha indicação no painel de controle dos parâmetros do produto do Kerma-A e do Kerma-A de referência, né? Se sou eu o responsável pela intervenção no meu hospital, eu preciso substituir meu angiógrafo, que não tem esse parâmetro no display? A lei, ela fala que instalados a partir da data da publicação, né? Então, aqueles angiógrafos que já estavam instalados antes, né? Por questão de segurança e qualidade, podem buscar providenciar esse dispositivo, né? Para fazer a medida. Mas eles não vão ter uma não conformidade por não ter disponível essa indicação. É tipo o catalisador para a emissão de CO2. Se eu sou do sol da época do Fusquinha, antes da lei, posso pisar fundo sem problema, não é isso? Sim, estou brincando, mas não é bem assim, né? Tem mais alguma aí, Mauri? Tem, tem mais uma aqui, é o do Paulo Giambastiani. Espero ter pronunciado corretamente. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Parabéns pelas apresentações. Poderia citar quais referências normativas ou publicações internacionais de órgãos reguladores que recomendam os níveis de dose para o procedimento em radiologia intervencionista? Então, no tempo que eu li, eu cheguei a ler a pergunta do Paulo, eu estava procurando o link para colocar no chat, mas não consegui tempo hábil. Eu tenho aqui, na verdade, um... Vou copiar o link do Euclid, mas se o Paulo quiser... Você pode copiar o link e colocar no bate-papo. No chat, no chat. Isso, eu estou botando aqui, mas se o Paulo quiser me mandar um e-mail, eu posso passar adiante, ou quem quiser, né? Pode encaminhar o e-mail que eu encaminho essas normativas aí que a gente está estudando também. Esse link aqui, né, Rochelle? Eu vou colocar lá no pessoal para ele também. Foi. Basicamente, a gente está encaminhando para o final, né? Exato. Já está passando um pouquinho. Acho que a gente pode pedir para os palestrantes dar uma mensagem final, né, Maurício? Exato, exatamente. Depois que... Vamos começar pela Rochelle, que é a única menina aqui no... Lady first. Claro. Depois o David. E aí vamos para o Maurício, aí eu fecho para finalizar. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Queria mais uma vez só agradecer aí a oportunidade de a gente estar trabalhando em conjunto e é um trabalho muito motivador, né? A gente tem muitas atividades aí previstas e agradecer a presença de todos. Eu vi que tem bastante colega que atua na área ou que está buscando atuar mais na área, até porque, assim, a abertura desse espaço, infelizmente ou felizmente, ela vem a surgir pela função da regulamentação nacional, né? Então, a gente vê muito mais físicos buscando atuar nesse ambiente, que é super crítico, né? E que acho que a gente tem que aumentar muito esse grupo de pensantes a respeito da proteção radiológica nesse ambiente, né? Então, só agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, né? Junto com uma sociedade que é muito à frente do seu tempo, né? E junto com os palestrantes aqui. Obrigada. Ótimo. David? Sure. Thank you as well. I've really enjoyed our time to talk. I would just leave you with this idea that these systems, just management, the federal regulations, they're not there to make life harder. I think it's really, they're there to make care better. And that's the frame of mind that we should use as we look at these. You know, I find these tools able to identify when there are training deficits, as well as actual practices in the room that could be changed to benefit the patient. So use the data, as I said, wisely, but use it to your advantage to make things better for your patients. I mean, that's why we are all in healthcare, right? We want to make a difference. So this is an opportunity to really improve the quality of care. And partner with your physicists. They're there to help. And, you know, they can simplify the whole process of collecting and analyzing and interpreting the data. But if we work as a team, I think there are a lot of great things that we can do. And I've seen that happen at many sites where they've had significant dose reduction, but also the physicians felt more secure with the equipment and with the features that were available to them. And they were happier with the outcomes that they were seeing in their patient populations. So that's what I would encourage you to do is just work as a team. And I'm happy to answer any questions later on. I think my contact information is available afterwards. So please feel free to reach out to me if you like. Thank you again. Obrigado, David. Obrigado. Bem, minhas considerações finais são, assim, acho que tem um enorme desafio ainda pela frente, assim, respeitando os momentos, mais especificamente Brasil, Estados Unidos, certamente já passou pelo que a gente está passando aqui agora. A gente está no momento ainda de se ajudar, né? Um trabalho a quatro mãos onde indústria, associação físicos, a radiologia intervencionista, operador técnico, enfim, de encontrar padronizações e utilizar de toda essa ferramenta que está disponível pela indústria, tanto do ponto de vista do equipamento, propriamente dito aí das ferramentas de gerenciamento de dose, para buscar esse melhor cuidado do paciente com a menor dose possível e que o radiologista intervencionista consiga enxergar o que ele realmente precisa enxergar com qualidade. Então, assim, acho que tem um enorme desafio e a gente tem que dar as mãos para poder ultrapassar todas essas barreiras que se tem e esse trabalho aqui feito pela Sobrice, trabalho feito pela Rochelle e físicos Brasil afora, é uma trajetória, né? Que é uma jornada para melhorar. Acho que, assim, é consolidar isso e seguir adiante. E conto sempre com a indústria aí. Obrigado, Amaury. Bom, para fechar aqui, eu queria primeiro agradecer, obviamente, a participação da Rochelle, do David e do Amaury. Foram palestras e comentários e respostas brilhantes. Acho que toda a plateia que acompanhou a gente até agora e que depois assistirá isso aqui no nosso canal do YouTube vai ficar feliz com essas respostas, com essa discussão. Eu queria dizer que a Rochelle tem toda razão. A radiologia intervencionista, aqui no Brasil, pelo menos, ela é quase que pioneira no tratamento desse tema, estou falando do ponto de vista médico, da proteção radiológica nos exames. Se a gente passar para a especialidade para neurocirurgia, ortopedia, vascular, é muito pior. Eles não entendem muito bem o que é, não querem saber. Mal usam protetor cervical, óculos, não usam óculos de proteção. Então, assim, eu acho que se a gente tinha que começar o assunto de proteção radiológica com alguma especialidade, tinha que ser aqui com a gente, na radiologia intervencionista. E a Sobrice abraçou isso daí, essa ideia. Um dos pioneiros nisso aí foi o Gustavo Andrade, junto com a doutora Helen, ele tem a tese de doutorado dele baseada nisso, já em DRL. E a gente, realmente, a partir da formação da Comissão de Proteção Radiológica, do doutor Alaí, hoje a doutora Mônica Bernardo, também está à frente da comissão, tem feito um trabalho excepcional e aqui a Sobrice vai continuar sendo o palco de discussão desse tema de proteção radiológica. Queria também agradecer à GE muito pela oportunidade de fazer esse webinar. Obviamente, sem a GE não seria possível a gente ter o David aqui com a gente para poder ter esse bate-papo gostoso. E esperamos que façamos mais discussões, mais webinars desse nível. Obrigado a todos e muito boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.